Pessoas com nomes estranhos. Oceano Atlântico da Silveira e Souza. Pelo menos ele tem um nome único, né? Que só ele vai ter no mundo. Só ele vai ter esse nome. Já é Nean, Fleix, Neidex, Alves da Silva, João de Deus da Silva. Parece assim que a pessoa que fez esse nome tropeçou no teclado e aí ficou isso daí e pronto, ela confirmou assim e ficou desse jeito. Darth Vader são Santos da Costa. Eu gostei. É um nome diferente? É. Mas eu gostei. Vai Neymar dos Santos, Veloso, Batista. Com certeza o pai ou a mãe desse menino odiava o Neymar. Odiava o Neymar. Ribeir, Messi, Lewandowski, Magalhães, Queiroz. Os amantes de futebol atacam novamente. Por que não colocava só um? Tipo, Ribeir, Magalhães, Queiroz. Ou Messi, Magalhães, Queiroz. Ou Lewandowski, Magalhães, Queiroz. Só um nomezinho já ia ficar bom pra que colocar os três. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal.